WP dicas na área galera nesse vídeo de hoje vou ensinar para vocês como criar um uniforme do zero no programa pente isso mesmo esse programinha aqui ó pente que vem no seu PC já instalado antes de mais nada se inscreva aqui em quem gostar deixa seu like também as críticas são bem-vindas eu vou fazer aqui galera um clube que eu mesmo criei que é o pomar clube e os patrocínio é o EMS que eu vou botar e ele vai ser fornecido pela ombro Lembrando que vocês tem que baixar e o fornecedor patrocínio duas três cores diferente aqui vou fazer um só então a cor branca para mim já me serve eu vou estar disponibilizando aí na descrição esses quatro modelos que eu editei para ficar mais fácil aí para você editar Lembrando que aqui ó essa centralização aqui da meia é aonde vai estar o patrocínio e aqui no caso seria a camisa da Puma galera vocês iriam botar aqui logo da Puma aqui seria o patrocínio aqui o escudo aonde está estrelinha aqui também o patrocínio e aqui também o escudo e aqui galera eu tenho dois modelos que eu desenho no PC para ver como que ficaria no videogame aqui é o uniforme que eu vou tentar fazer e aqui é o que eu fiz que eu fiz isso essa aqui é a primeira parte a segunda parte é essa aqui passando lá por pente para editar e aqui olha só como é que ficou também os calção preto que é como se fosse um clube e baseado no uniforme da Argentina e aqui como que ficou no videogame Olha só galera eu vou mostrar para vocês lá como vocês vão inserir uniforme lá passo a passo logo logo acabando esse procedimento aqui beleza então vamos lá que que a gente vai fazer eu vou usar aqui o modelo 1b lembrando que os quatro modelos galera diferencia aqui ó nas mangas olha só diferenciam nas mangas beleza então vou fazer o modelo 1b lembrando que eu vou deixar na descrição aí até os mesmos modelos que eu criei para vocês aqui como fazer aquele uniforme rosa eu vou precisar dele para pegar a cor vou abrir aqui também no pente vou vir aqui ó selecionar selecionei copiei e vou lá de novo na imagem e vou colar aqui ó colei vem aqui no selecionador de cores lembrando que o meu logo da da umbro ele é branco então se eu botar o logo aqui ele vai ficar com contraste meio branco e aqui não é nem vai dar para ver então é melhor fazer logo pintando galera então o que que eu vou fazer aqui já vou pintar o uniforme como uniforme é todo rosa eu já vou pintando beleza deixa eu pintar lembrando que aqui é a faixa do capitão então não vou pintar de rosa deixa eu pintando aqui e aqui galera tem um detalhe também muito importante que eu deixei para vocês ó aqui é a centralização do calçom então vocês podem pegar essa linha aqui e botar eu vou fazer uma colagem aqui aqui onde está cor 2 é a cor da borracha no caso vem aqui ó a borracha ficou branca então eu vou vir aqui no selecionador vou apertar o botão direito e ela ficou rosa que eu vou deixar a borracha rosa também o fundo das imagens que eu vou importar aqui em png vai tá rosa e lembrando galera aqui o logo que você baixar aí do seu patrocínio da sua fornecedora tem que estar em formato png e com fundo transparente beleza então vamos lá de novo para edição vou vir aqui em colar colar de vou importar primeiro o escudo lembrando que como tirei lá a borracha branca botei na rosa o escudo já vai vir já na cor padrão aí para botar aqui no uniforme então copiei e colei então eu vou precisar também do escudo no calçom o que que eu vou fazer antes de clicar lá para finalizar agora finalizei antes de finalizar a gente copia e cola aqui para botar na estrelinha e mais ficou aquela lista ali então que a gente vai fazer vai vir aqui de novo seleciona e copiar lembrando que para selecionar e copiar você vem aqui ó selecionar beleza esse vídeo aqui para um colega que pediu o marco do tempo vamos lá aqui a gente vai girar ele para a direita eu girei lá sempre apertando o botão direito do mouse girei para a direita e finalizei agora eu vou botar o o meu patrocínio que é fornecedor perdão o fornecedor da ombro que também não deixei de ser o patrocínio eu vou botar aqui centralizar centralizei e para botar lá na outra meia não vai precisar eu colar de novo não vai precisar eu vim aqui aqui em colar de é só vim aqui colar porque eu já copiei e centralizei aqui e aqui embaixo galera é opcional você botar o escudo então nesse é difícil informe que eu não vou botar aqui também na no calção vem o patrocínio a gente vem aqui e aqui a gente vem girar para a esquerda girei para a esquerda tá ali aqui com os detalhezinhos a gente pode vir na borracha e apagar é só então a gente pode vir aqui também nessa estrelinha e botar o logo da ombro olha só eu botei aqui logo da ombro botei logo da ombro como não vou precisar desses detalhes aqui eu vou vir aqui ó excluir vim aqui excluir vou dar um exemplo para vocês galera desse cor 2 aqui se ele tiver uma cor branca ou outra cor se você fazer isso aqui ó excluir olha só o fundo fica branco então para ficar da cor do uniforme eu opito aqui eu vou botar o selecionador de cores botão 2 eu opito por fazer isso aqui ó aí você já exclui a imagem e fica na cor padrão e não só a primeira parte do uniforme eu já criei vou botar aqui uma cor diferente aqui para faixa de capitão opa apertei o botão errado só apertar o botão esquerdo aqui é o esquerdo aqui o botão direito beleza então vamos lá eu não vou me aprofundar muito aqui nesse detalhe não porque o vídeo vai estar muito demorado mas aí já deu para ter uma noção mais ou menos de como você vai fazer o seu uniforme uniforme vou tentar fazer é esse aqui a parte de cima nem tanto então vamos tentar fazer essa parte de baixo ali a parte de aqui embaixo também não é uma parte muito difícil e lembrando não tô ensinando ninguém desenhar para galera esse vídeo aqui é para ensinar vocês aí como fazer o uniforme para o seu time beleza então vamos lá lembrando que eu vou eu tô disponibilizando aí para vocês o as imagens para vocês editar para ficar mais rápido aqui galera vocês vem aqui nessa retinha na linha e vem aqui e bota em tamanho nesse aqui número 2 ou número 1 número 1 fica muito pequeno então vou botar o número 2 depois vocês vêm aqui nesse quadrado e fazem a linha aqui eu vou botar a linha e também no link que eu vou deixar na descrição aí para vocês é vai ter muito muitos outros uniforme outros cursos que eu já fiz até mesmo daqui no meu estado eu procurei em alguns lugares para para baixar e não conseguir então eu mesmo optei de fazer os meus aqui ó olha só aqui ficou errado então o que eu aconselho para vocês aqui vocês cancelem e usa aquele mesmo procedimento de copiar e colar que você copiando e colando a imagem sempre vai estar do tamanho certo beleza então primeiro a gente vem aqui ó para deixar a imagem sem fundo vamos botar aqui aqui é só para a gente pegar o tamanho da imagem mesmo beleza vamos botar aqui vou colar de novo colei vamos lá colei colei e colei vamos lá colei deixa aumentar deixa eu dar um zoom aqui para ficar colocar uma imagem melhorada vamos lá fazer a linha aqui agora a linha reta vamos ver aqui linha reta vamos lá linha reta para quem manja do do paint galera é um programa muito bom e aqueles uniforme lá que eu fiz que tem tem o modelozinho lá aqui vocês viram eu mesmo fiz no paint eu passei o desenho eu desenhei a mão passei o desenho e passei para o paint para editar aqui galera que ele é meio procedimento selecionador de cores aperta o botão direito aqui ficou rosa e eu vou usar a borracha ele vai apagar e já vai ficando rosa em vez de você apagar e ficar branco que já adianta aqui a gente vem aqui ó selecionador de cores vamos pegar a cor do escudo e vamos botar aqui deixa eu ver lá tentar fazer mais ou menos como é que é é aqui mesmo aqui vocês podem ver que a linha ficou sobrando então que a gente vai fazer vamos botar lá na cor 1 de novo botar aqui e acabando aqui galera eu vou mostrar para vocês como que fica lá no videogame como é que fica show eu apertei o botão errado ali vamos selecionar a cor de novo e aqui eu vim a primeira parte aí então galera a parte de cima eu não vou fazer até porque a marca aqui que eu criei é outra e ela fica em cima dos peitos e vai dar um pouquinho mais trabalho de fazer então eu vou parar por aqui mas logo logo eu vou trazer um outro vídeo aí ensinando mais 100% como que faz um uniforme no pente então do jeito que eu ensinei aqui já deu para você ter uma noção que aqui eu boto o logo do patrocínio o escudo e aqui o desenho detalhe da camisa não não ficou não vai ficar 100% porque até porque esse uniforme que eu criei aqui demorou muito para fazer ele porque eu fiz ele tentei fazer mais perfeito possível não ficou mais perfeito que o branco ainda está muito branco o ideal aqui seria botar uma cor mais cinza um pouquinho branco não tão branco um branco cinza da cor desse texto aqui mais ou menos por exemplo então galera eu terminei aqui falta o patrocínio o patrocínio master aquele que vem na camisa o principal vamos botar aqui o EMS vamos botar aqui EMS vamos lá aí aqui eu finalizei vocês vêm aqui salvar como e aí eu vou botar o nome do time vai ser formar dois e aperta em ok o momento que eu finalizei galera vocês cria aqui uma pasta e com o nome chamado o EPS olha só já tem uma pasta aqui criada então eu vou pegar o uniforme que eu criei aqui no caso os dois aqui tem três que um budei a meia copiei e colei a pasta o EPS daí você bota em um pendrive vamos lá deixa atualizar aqui vocês bota o pendrive e vem aqui enviar para aqui tá o meu pendrive beleza deixa eu copiar aqui ó vocês podem vir aqui também copiar copiar computador o pendrive está aqui aqui tem uma pasta chamada EPS porém vou apagar ela deixa eu colar aqui e aí tá enviando aí para vocês beleza galera então o vídeo é desse jeito aí o que eu mostrei para vocês e vou mostrar para vocês agora como que ficou lá no peguei beleza vamos lá então para o jogo Oi e aí galera vou ensinar a mostrar aqui ó como você vai fazer para botar o seu uniforme que você criou aqui vou botar mostrar para vocês um forma que eu criei vamos lá gestão de dados espera carregar aí a página vamos lá importar e exportar a gente vem aqui ó importar imagens aqui aqui eu aperto aqui tamanho 2048 2048 cliquei no pendrive eu já importei os dois os uniforme azul então a gente vem aqui ó botar a imagem selecionada vou clicar no rosa depois bolinha e aperto ok momento que importou já tá importada a imagem então a gente vamos lá botar no time vou botar aqui no clube aqui que eu não jogo botar aqui só para fazer a simulação para vocês deixa eu botar nesse clube aqui vamos lá uniforme vocês vão lá uniforme primeiro jogador de linha vem aqui ó colar imagem uniforme g vamos lá no form aqui 11 vamos lá ver como é que ficou olham só olham só esse aqui é o uniforme que eu fiz com logo da ombro ficou até muito grande mas aí vocês faz do jeito que vocês acharem bem melhor galera olha só lá na meia olha como que ele ficou ficou um pouquinho grande galera mas aí é a sua escolha depois vocês pode configurar aqui ó número do calção vocês pode subir olha só posição vertical ó para não ficar em cima e em cima aí da marca da ombro viram só ali o patrocínio como é que ficou e aqui vou mostrar para vocês aqui como ficou outro uniforme botei nesse time aqui mostrar para vocês como que ficou aí uniforme do clube que eu fiz que parece como se fosse uma uma cópia da argentina olha só uniforme como é que ficou que ficou lembrando galera que vocês não botem cores aí muito fortes beleza fica fica essa cor aí meio meio azulada e aqui o uniforme 2 que é com o calção preto vamos lá no modo aleatório como é que ficou o uniforme vamos voltar vai salvar aí sozinho galera quem gostou deixa seu like aí se inscreva quem não é inscrito compartilhe com seus amigos compartilhe com todo mundo tem vários métodos aí que eu uso para criar e editar uniforme só vocês conferir aí no meu canal que tem várias coisas importantíssimo aí sobre pés e também para quem gosta de dominar também vou trazendo várias outras dicas aí para vocês então vamos lá deixa eu botar escolher os times aí para vocês verem vocês verem como ficou o uniforme finalizando já o vídeo aí vídeo vídeo quase no final cadê o timezinho azul o timezinho azul tá aqui o outro acho que tá lá quando desliga acho que tá aqui achei vou botar qualquer sem troca vamos lá apertar um x aqui para adiantar e aí como é que ficou o uniforme vamos ver olham só xixiano ronaldo candêbora e bazar aí o uniforme azul do clube e aqui o uniforme rosa que a gente fez com patrocínio em mazi a gente mesmo botando patrocínio então é isso aí galera até o próximo vídeo deixa seu like aí valeu fui tchau 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 a